Vamos lá? Oi, tia. Oi. Eu posso ler outra? Não, amor. Agora vamos dar uma oportunidade para os outros colegas, tá bom? Você não fez a chamada. Pois é, vou fazer. Vamos continuar. O Zoom encerrou aqui, eu nem vi. Isabela, lê uma palavrinha para mim, amor, da ficha de leitura, ó. Por favor. Isabelinha. Oi, tia. Lê para mim, amor, uma palavra da ficha de leitura. Lê para mim, amor, uma palavra da ficha de leitura, ó. A guia. Guia. A guia. Muito bem. Lê outra, tia. Tem mais alguém que ainda não leu? Tia, eu vou ler outra. Tá bom. Tia, eu não li. Quem? O Michael, né? Ok. Tia, eu vou ler outra. Então, vamos lá, rapidinho. Eu já li a guia. Certo. Faltou o G. 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 G, U, E, guia. Guia. G. G, né? É. G. Muito bem. Agora o Michael. Lê para mim, Michael. Vou ler o papel, hein, Michael. Miguel. Miguel. Muito bem. Maria Isabel, lê para mim, por favor. Miguel. Mangueira. Oi? Mangueira. 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 Muito bem. Agora, meninos, quem já terminou a página 197, nós também vamos fazer a 198. 58. Sim. Aí, olha só. A gente vai colocar essas palavrinhas nas colunas corretas. Palavrinhas com guia, aqui. Palavrinhas com guia, aqui. Tá bom? Vou colocar o quadrinho aí para vocês conferirem, quem já fez. E também para tirar dúvidas de quem ainda não fez. Olha aí. Eu vou cantar na minha leitura. Ô, amor, lê para mim, por favor. Amiguinho. Muito bem. Isso mesmo. Aproveitam quando vocês estiverem colocando as palavras aí na tabelinha. Sempre lê, tá bom? Para treinar e a leitura enquanto estão fazendo a tarefa. Oi, tia. Oi. Deixa eu te falar. Você tem que também ver as horas, não tem? Tenho. Porque todo dia que você quer acabá-lo, tu não olha a hora. É porque eu estava ocupada, Caleb. Oi, Pedro. E o nosso fogo? Agora a gente pode tirar. Oi, Belinha. Oi, tia. Tá, Bela. Oi, tia. Toma. Obrigada. Oi. Oi, na tela grande. Aqui. Olha que delícia. Deixa eu ver. Pamonha. Cuscuz. Bolo. Hum, delícia. Bolo de quê? Aqui é esse aqui de chocolate. Porque eu não gosto de cobertura de chocolate, por isso. Ah, não acredito. Onde é que? O tia. Vamos tirar a nossa fotinha, então? Dá um sorriso bem bonito. O que é minha vontade ligada? Então liga, Caleb. Sorriso bem bonito. Caleb. Aprende. X. João. Aí. Vamos lá. Voltando pra caeta. Deixa eu mostrar. Pera aí. Oi, João. Era pra mostrar a foto. Ah, tá. Vou mostrar aqui. Aqui, ó. Só o menino bonito nessa sala. Pera aí, tia. Eu tô tentando me achar. Ah. Não achou? Aqui, ó. Não. Você tá aqui embaixo, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ai, ai. Ficou até meu dedo. Vamos voltar aqui, ó. Pra tarefinha, então. Oi, tia. Oi, amor. Quantas pessoas tem na aula de hoje? Agora estão 17. 18 comigo, né? Oi, tia. 18. Amanhã é aula de reforço. Hã? Amanhã é aula de reforço. É, é assim. Vamos fazer a chamada enquanto vocês terminam a página 198. Quando eu falar o nome, vocês respondam presença. Ana Luíse. Presença. Beatriz. Presença. Davi Ataítes. Presença. Davi Carvalho. Fernanda. Presente. Giovana. Presente, professora linda. Isabela. O tia. Presente, professora maravilhosa. Linda. Um beijo. Um beijo. Isadora. Presente, professora linda. João. Presente, professora bonita. O tia. Taleb. Presente. Lucas. O tia. Só um minutinho, Caléle. O Lucas está aqui? Presente, professora. O tia. Hoje a Maria Cecília não entrou. Maria Isabele. O tia. Oi, Caléle. Ok. Se minha avó não falar a tarefa. Não, a aula de novo. E a aula já tiver quase acabando. Eu entrar. Uai, o que que tem? Aí vai ser uma piedade. De fato. Vamos lá, então. Maria Isabele. Tia. Ô, tia. Ô, tia. Ô, Isa. Ô, tia. Eu posso dar licença? Pode, amor. Fica à vontade. Tchau, tchau. Pedro. Presente, professora mais linda do mundo. Nossa. Michael. Presente. Sofia Moura. Presente. Sofia Vieira. Presente, professora maravilhosa. E Stephanie. Presente, professora. Lindo. Ok. Muito obrigada pelo carinho na chamada. Quem aí está terminando a tarefa? Vamos lá. Já terminaram aí a tabelinha? Não. Então, vamos lá. Eu sei. Ok. Capricha na letra. Copia com atenção. Leia a palavra antes de copiar. Tia. Oi, amor. Já acredito que na hora da lá que eu entrei, eu tava... Aí eu fui pegar a mangueira, me molhei toda a roupa de caidá, aí eu fui... Ei, Zadora. Oi, Davi. Olha o meu cachorro. Ai, que linda, um pincher. É um pincher? Uma gracinha. Aqui, ó. Tá mostrando o vídeo dele. Olha lá. Ai, que bonitinho. Não é? Aham. Essa é a última página de português de hoje, tá bom? A gente vai fazer aí até o número sete. Aleluia. Vamos lá, Adonisadora. Tia, terminei. Você pode guardar o livro? Terminou a página toda? Sim. Ótimo, deixa eu ver. Tá bom. Aí, muito bem. Pode guardar o livro de português. Aproveita para descansar um pouquinho aí até todo mundo terminar. Terminei, tia. É a Isabela. Ok, Belinha. Já terminou toda a página, amor? Parabéns. Muito bem. Pôr ele meu bolinho que já acabou, né? Já comeu tudo? Comi tudo, tia. Delícia. Já comeu o bolinho lá na pia, porque eu já comi tudo ele já. Tá bom. Tia? Oi, amor. Tia, eu também vou comer bolo de fubá. Hum, delícia. O bolinho de fubá com cafezinho é tudo. Tia, sabia que eu tô tomando um sorvete? Você gosta de um sorvete, né, Stephanie? Tá tendo calorzão. Não é? Parabéns pelo capricho, João. Pode guardar o livro, amor. Tia. Oi. Amanhã eu vou tomar banho de piscina. Goste aquele dia que eu te mostrei. Delícia. Tia. Oi, amor. Eu já terminei o meu número 5. O que eu vou fazer no número 7? Você vai completar as frases. A mangueira da manga, a figueira da figo, o pessegueiro da pêssego, que é o nome das árvores frutíferas aí. Aí essas palavrinhas que eu falei pra você completar são essas três aqui, ó. Mangueira, pessegueiro, figueira. Tá bom? Tá bom. Agora eu vou pôr esse exercício aqui na telinha pra vocês corrigirem. Tem alguém copiando a tabelinha aqui ainda? Ou eu posso passar pro próximo? Eu estou copiando, tia. Tia, eu tô copiando. Então tá bom. Vamos lá. Acelera aí a mãozinha pra gente finalizar a nossa atividade de português. Oi. Olha. Olha lá, oi. Aí, que delícia. Oi, gente. Aqui, ó. Já terminei a tarefa toda. Pode guardar o livro? Sim, amor. Parabéns. Pode descansar aí um pouquinho agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E esse bocão, Sofia? E aí, Sofia Moura, me deu agora até vontade. Eita! Passando vontade. Ó, tia, já terminei o número cinco. Parabéns! Pode completar as frases lá de baixo, tá? Do número seis. A primeira você vai escrever mangueira, depois figueira e depois persegueira. E no exercício sete? No exercício sete é só pra colocar o plural. A gente vai colocar o S depois aí, ó, da vogal que tá no início e depois no final das palavrinhas. Ah, e quando eu fizer tudo eu posso descansar? Sim. Vamos lá? Vamos lá. Isadora, terminou o número cinco, amor? Oi, tia. Oi, amor. Parabéns, Bia. Pode guardar o livro também. Tia, tia, tia. Tia, tia. Tia. Oi, amor. Bota duas palavras. Então vamos lá. Me avisa quando terminar. Bota uma palavra. Então vamos lá. Oi, tia. Oi, Maria. Eu quero o meu nenê. O que eu vou fazer no número sete? Você vai colocar a letra S no final da vogal que tá aí sozinha e no final das palavras. Pra passar pro plural. Olha lá, letra A que já tá feito aí no livro. O caranguejo. Quando colocar o S vai ficar os caranguejos. Ou seja, vai ter muitos caranguejos. É só colocar o S depois da vogal e o S no final das palavras. Tá bom? Todos você vai fazer do mesmo jeito. Tá bom. Tia, pode tirar. Ok. Esse daqui é o número seis. Se alguém precisar corrigir, vai ficar assim as frases, ó. Um pedaço. Oi, Isadora. Oi, Bela, tia. Oi, Bela. A tia é o... E você vê aquela página sete? Sim. Oi, professora. Não, tia. Tava errada. Ok, amor. Oi, Pedro. Sabe o que que eu... Qual música você acha que eu vou escutar? Ah, não sei. Não sei. Barulho da pesadinha. Adoro. É a música do... Tem... É a música do Marshmallow. Ah, o DJ Marshmallow, adoro limpar a casa ouvindo ele. Sim. Eu também gosto de... Sim. E de limpar a casa? Levanta a mão. Não. Oi, Lucas. Eu já terminei a... Parabéns, amor. Pode guardar o livro, viu? Oi, Fernanda. E qual... Sim. Agora eu falo a próxima tarefa, tá, Lucas? Agora eu vou falar. Sim. Eu vou comer mais uma recebão, tá? Espera aí. Isso aqui, ó. Tá bom. Parabéns, viu, Fernandinho? Você já terminou, né, amor? Oito horas. Sim. Parabéns. O Davi Ataídes também terminou? Ok, amor. Muito bem. Aninha, pode falar, princesa. Ô, professora. Oi. Eu quero falar mais uma coisa. Pode falar. Feliz dia dos professores. Obrigada, meu amor. Obrigada. Ô, tia. Tem outra coisa que você quer falar? Ô, tia. Eu quero falar uma coisa pra você. Espera aí, Pedro. Aninha, você quer falar mais alguma coisa? Não, é só isso. Ah, então tá bom. Pode falar, Pedro. Feliz dia do marshmallow. E aí, vamos lá? Terminando? Tia. Ô, Isa. Pode falar um negócio? Pode. Feliz dia do professor. Obrigada, amor. Oi, tia. Oi, Maria. Já terminei a página toda. Ótimo. Pode guardar o livro de português, tá bom? Tá bom. Qual que é o próximo livro? Eu já vou falar. Só vou esperar um pouquinho pra todo mundo terminar. O último exercício dessa página é o número sete, pra passar as palavrinhas pro plural, ó. Muito facinho de fazer. É só colocar o S depois das vogais e o S no final das palavras. Que aí vai passar todas pro plural. Oi, Pedro. Tia. Oi, Pedro. É... Eu não terminei ainda o número seis. É só colocar essa palavrinha aqui, ó. Mangueira, figueira, persegueiro. Em qual letra você está? Na letra C. Então tá bom. Só escrever aqui, ó. Pessegueiro. Tá bom? Figueira. Oi. Ainda vou escrever. Eu tô lá. Letra D. Não tem a letra D. Letra B, de bola? É. Então vamos lá, rapidinho. Vai escrever só a palavrinha que tá aqui depois da vogal. Ó, figueira. Embaixo, persegueiro. Que são as árvores que dão os frutos aí. Da manga, do figue e do pêssego. Que são as árvores que dão os frutos aí. Que são as árvores que dão os frutos. Oi. Oi. Eu acho que meu quarto vai ser do marshmallow, minha roupa vai ser do marshmallow e minha festa vai ser do marshmallow. Então tá bom. Conseguiu terminar a letra C? Eu já terminei a letra C. Então tá bom. A outra pode ir fazendo aí, só colocar o S. Depois da vogal e no final das palavras. Então tá bom. Tia, eu vou ali no banheiro e já volto, tá? Combinado, amor. Tia, Isabela. Oi, amor. Eu já terminei essa página, eu tô na sete, eu já terminei a sete. Aí qual que vai ser a outra página? De português pode guardar o livro, tá bom? Eu vou só dar mais um minutinho pra todo mundo terminar pra falar a próxima atividade, tá bom? Descansa aí um pouquinho. Mas se eu falar qual que é o livro... Eu vou esperar pra não confundir os colegas, amor. Porque eles estão fazendo a tarefa de português e às vezes eles ficam confusos enquanto eu já tô falando o outro livro, tá bom? Só mais um minutinho. Oi, Isa. Eu já terminei o número seis. Ok. Aqui, ó. O número sete. Só colocar a letrinha S aí depois das vogais e no final da palavra. Pra baixar o plural. Bem caprichado, rapidinho. Já estamos terminando. Um, tá bom. Oi, professora. Oi, mamãe. Você pode me passar qual a parte dos outros exercícios que vai ter? É porque meu aplicativo lá, ele não quer entrar. Agora nós entramos nessa aula aqui, porque eu liguei lá e eu pedi a Bába passar o link no meu zap, daí ela passou. O negócio agora não quer entrar no aplicativo lá. Ixi, você tentou atualizar ele? Atualizei ontem, certinho. Ontem eu entrei, atualizei, entrei. Agora hoje ele não quer entrar de jeitinho. Tem. Esse aplicativo tem dia que ele dá trabalho mesmo. Eu vou escrever pra você aí no Baixo Papo, tá? Ah, então tá. Obrigada. Por nada. Tia. Oi. Como que é esse bate-papo? É pra mandar mensagem escrita. Ah, tá. Um dia minha avó começou a curtir de inglês. Oi. Bate-papo. Bate-papo. Aí. Aí, mandei. Ó, mãe. Vamos lá, você aí pra mamãe. Me avisem quando terminar o número 7 pra gente abrir o próximo livro, tá bom? Bom dia, eu já terminei o número 7. Aí, perfeito. Pode guardar o livro de português. Tia, não tira, tá? Tá bom. Boca, buca buca, buca buca, buca buca, buca 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 bua buca 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 buca. Aman, eu tira. Muito obrigado. imagem no video. this. mı, o quebrou, o quebrou, o quebrou, o quebrou, o quebrou, o quebrou, o... Então, eu vou vou falar. Ah, sim, peguei aqui. Obrigada, viu? Muito obrigada. Vai, Maico. Oi, Tia. Oi, meu bem. Valeu. Ai, Pedro, você é demais, viu? Apareceu de Homem-Aranha no meio da aula. Olha aí. Pedro, Pedro. Tia! Oi! Porque ninguém falou e eu falei. Pode falar. Não, é só pra chamar o Tia. Tá todo mundo mudo, uai? Uai, é mesmo. Tô até aqui. Voltando a cabeça pro lugar, que às vezes todo mundo me chama. Hoje eu fico totinha. Tia, pode despertar. Obrigada. Obrigada. Isso, você já tá terminando. Posso passar pro próximo livro? Oi, Tia. Tia, eu terminei. Qual é o próximo livro? Calma aí, só um minutinho. Ô, professora. Oi. Sabe o desenho que eu te falei ontem? Sei. Era pra você fazer uma rosa. Uma rosa? O desafio? É. Você consegue fazer ela em um minuto? Nossa, eu acho que não. Tenta aí. Não consigo. Agora eu tô sem material aqui. Tô só com os meus livros. É, depois você faz a rosa e depois amanhã você mostra. Tá, combinado. Oi, Isadora. Terminou? O que que ele falou? Pra mim fazer uma rosa. Uma rosa? É. Até eu sei fazer... Até eu sei... Eu nem demoro fazer uma rosa. Mas a tarefa, você consegue fazer rapidão? Consigo. Terminou, gatinha? Não, falta só a última aqui. Então tá bom. Tô te esperando. Termineu. Já terminei. Tem mais alguém que ainda está na atividade de português? Tia, terminei. Ok, amor. Vamos pro próximo livro, então? Ó. Ok, então vamos lá. Livro de matemática, página 170. Um, sete e o zero. Ó, livro de matemática, página 170. 170. O time... Um, sete e o zero. Oi, amor. Eu já fiz essa página. Mesmo? Aquela página da pipa. Confere aí, amor. Já fez mesmo? Ah, já respondeu. Tá bom, amor. A gente vai fazer essa e essa outra, tá? Eu já fiz essa. Ê, Maria Isabel. Custosa. Já fez as tarefas de matemática do dia? Acompanha aí pra você corrigir, tá bom? Confere se tá tudo certo. Tia! Oi. Falei a página de novo, esqueci. Um, sete e zero. Um, sete e setenta. Oi, Tia. Oi, Tia. A gente ainda tá no segundo link? Estamos. Falta quatro minutinhos pra encerrar e a gente entrar na terceira aula. Oi, Tia. Qual que é o próximo livro que... Livro de matemática, página 170. Amor. Matemática, 170. Ô, professora. E sabia que dezembro já tá quase chegando o Natal? Tá mesmo. O ano passou, ó, voando. Mas ainda bem, né? Ô, Tia. O ano desse tem que passar, é rápido. Tia. Ô, Isa. Meu bebê rebol, né? É... Minha avó vai dar meu pôr, dia das crianças, dia do meu aniversário e o dia do Natal. Meu presente. Show de bola. Abriram aí? Livro de matemática, página 170. Ó. Tem um garotinho soltando pipa. Professora. Oi. Você sabia que aqui nesse livro, Natureza e Sociedade, você falou página 61, né? 161. Você sabia que ele não tem? É 161. Eu coloquei só o 61. Você colocou 61 só. Não, tá bom. Não, desculpa. É 161. Tá, beleza. Beleza. Obrigada. Depois, se a gente não tivesse aqui online... Tia. Oi. Eu já vi essa página aqui. Aquele carinho tive oito pios. Estragaram o tempo. Ficou só cinco. Ah, muito bem, Lucas. Isso mesmo. Certinho. Tive seis. Eu não tive seis. Isso. Vocês ficam seis? Não. E depois comeu dois. Ficou quatro. Muito bem, Lucas. Parabéns. Já tá interpretando direitinho os probleminhas. Já pode fazer? Pode. Pode fazer a outra página. Tia, eu terminei. Já terminou, João? Eu nem li o probleminha e você já fez. Que rapidez é essa? Muito bem. Certinho? É só essa página? A outra também aqui, ó. Ô, tia. Ô, Isa. Ô, Ki, já tô fazendo a outra, já. Nossa, mas vocês estão demais, hein? Muito bem. A página 170 tem dois probleminhas aí de matemática. Vocês já estão craques, né? Pra resolver, pra preencher aqui certinho. Todo mundo montou as continhas, respondeu aqui a resposta, tudo completo, né? Quem já fez e quem não fez, pode ir fazendo aí, ó. A letra A fala assim, ó. Tiago adora pipas. Oi. O que que é pra fazer o número... Esse? Porque eu não fiz. Esse? Não. Esse. Você falou que tava passando pra outra página? Porque quando você tava falando, eu tava nessa. Ah, porque eu tava mostrando ela aqui, né? Eu vou ler agora, amor. Aqui, ó. Eu vou te explicar agora. Letra A. Tiago adora pipas. No domingo, ele comprou oito pipas. Mas, ao voltar pra casa, choveu e rasgou três. Quantas pipas sobraram? Então, olha aqui. Ó, Isadora. Você vai montar a continha aqui primeiro. Oito pipas menos três. Oito menos três. Na frente aí do primeiro quadradinho. E embaixo. Quantas que sobrou? Ó. Oito. Tira três. Um, dois, três. Sobrou? Cinco. Então, aqui você põe o cinco. No quadradinho aí de baixo. Tia, e o de cima, o quadradinho de cima? Aqui que eu vou pôr. Aqui, ó. O primeiro quadradinho. Oito menos três.